Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, para você que está chegando agora no canal, fique à vontade. No vídeo de hoje, mais uma rotina, tá bom? Começando aí com as minhas plantas, gente. Essa aqui é uma orquídea. Agora eu vou estar mostrando para vocês o meu pé de café. Ele deu bastante grãos, tem uns que ainda estão verdes, outros amarelos, gente. E olha aí, gente, que lindo que está o pé de café. Para você que está chegando agora, fique à vontade. Aqui é um canal família, gente. Eu mostro aí quase tudo, não chega a ser tudo, tá bom? Rotina da casa, plantas e algumas receitas também que eu trago aqui para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aí seu comentário que eu vou fazer lá uma visitinha ao seu trabalho também, tá bom? Olha, gente, agora eu estou mostrando as minhas plantas, tá bom? Essa daí, gente, eu esqueci o nome. Essa daqui eu conheço por colarzinho. Essa aqui é minha orquídea, gente. A Dandobro, parece. Ela está com três botões, né? Ela vai já abrir. Essa aqui também, gente. E essa também é a minha planta, gente. Eu estou com muitas poucas plantas aqui no quintal, gente. Esse é o meu pé de Oroponobis hortelã, gente. Para fazer chá. Essa daqui eu conheço como beijo. Tem pessoas que falam outro nome. E aqui é a orquídea. Eu já mostrei ela aí, gente, no canal. Olha só como ela está bonita. Ela deu três, quatro flores, gente. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês uma pequena reposição que eu fiz aqui na minha casa, tá bom? Começando com esse bolo de laranja, gente. É carne moída que vem nessa bandeja. Um feijão, gente. Um quilo de feijão. Dois quilos de açúcar. Comprei esse cheirinho para o banheiro. Aqui eu tenho dois quilos de batata, um detergente, um shampoo, um óleo, gente. Comprei também água sanitária. Comprei, gente, mandioca. Comprei também algumas laranja. E algumas maçãs e alguns limões, gente. E comprei esse fardinho de papel higiênico. Essa foi uma mini reposição, gente. Aqui eu não faço compra. Aquela compra gigantesca, para meses. Faltou, eu vou lá e compro, tá bom? Tipo repondo mesmo. E agora, gente, eu vou limpar a minha geladeira. Que estava muito, mas muito, mas muito suja. Tirei esses paninhos, gente, para lavar. Dei uma geral nela por dentro. Dei uma geral por fora. Eu acho que eu não mostrei a parte de fora. Coloquei, gente, esses paninhos para lavar. Porque eles estavam bem sujos mesmo, gente. De vez em quando, é necessário fazer esse tipo de limpeza. Tirei tudo, gente. Lavei algumas peças. Coloquei para secar. E lavei também os forrinhos da geladeira, gente. Como estava ventando nesse dia, secou bem rapidinho. Coloquei um pouco de detergente. E agora é só passar. Ou uma bucha, ou uma esponja mesmo. Que já limpa, gente. E também fiz uma misturinha, gente. Para limpar o guarda-roupa. Aqui eu tenho um copo americano. Eu coloquei um copo americano não cheio. Até naquela risca. Naquela marca que ele tem. Coloquei, gente. Meio copo de álcool. Acho que nem chegou ao semeio, gente. Um pouco menos da metade. E depois, gente. É só colocar o amaciante que você tem na tua casa, tá bom? Eu tô usando esse amaciante. Que ele é de criança. E ele é bem fraquinho. E, gente. Pra você passar aí, ó. No teu guarda-roupa. Pode ser aquele de madeira. Ou branco. Aqui eu passei, gente. Não deu nenhum problema. E fica um cheiro muito gostoso, gente. Aqui é só chacoalhar. Primeiro você tira o pó, gente. Do guarda-roupa. E depois você passa aí essa substância, gente. Eu gravei só um pouquinho. Não gravei na íntegra. Pro vídeo não ficar tão gigantesco. E fica, gente. Com brilho. Com cheirinho agradável. E você pode tá limpando isso daí uma vez na semana, tá bom? Essa foi uma limpeza básica no quarto. Então, gente. Obrigado. Tchau. Fui ficar com Deus. Tchau.